E agora com vocês, por meio da TV Cívica, Paulinho Borges, a nova sensação da música popular brasileira. Inscreva-se agora mesmo no canal O Furacão Paulinho Borges. Lá você terá acesso às 10 faixas do CD com o mesmo nome. São 10 belíssimas canções de enlevo e entretenimento para você e toda a sua família. Que tão gostoso te abraçar e tocar seu corpo Feliz de ti, criança, menino de novo Que tão gostoso te abraçar e tocar seu corpo Jogando pra cima Jogando pra cima Quem gostar de cruz Tá tudo liberado, hoje é festa no patrão Jogando pra cima Jogando pra cima Jogando pra cima Quem gostar de cruz Inscreva-se agora mesmo no canal O Furacão Paulinho Borges Você também poderá contratá-lo para shows e eventos por meio do telefone WhatsApp que aparecem no vídeo E não se esqueça de também acessar as redes sociais deste grande artista Essa é a TV Cívica Numa parceria de sucesso 100% fechamento com Paulinho Borges A nova sensação da música popular brasileira Inscreva-se no canal Curta e compartilhe o nosso conteúdo TV Cívica é uma emissora a serviço do Brasil